Senhora Presidente, Mesa Diretora, vereadores, vereadoras, público que nos acompanha em suas casas através das redes sociais, da internet, colaboradores da casa, uma boa noite, um prazer estar de volta aqui na nossa tribuna, onde irei contar um pouco do meu trabalho dessa semana e dos projetos que temos em andamento. Primeiramente gostaria de agradecer tanto o Lar dos Velhinhos que esteve presente em uma reunião aqui com a gente, antes da sessão, onde vieram contar um pouco mais do trabalho lá do Lar, deixaram uma cartilha com a gente das benéficas que eles prestam à população, tiraram as dúvidas dos vereadores, então fica aqui o meu agradecimento. Também ao secretário de projetos, Luiz Felipe Rosignelli, que veio aqui na nossa sessão explanar a respeito do plano diretor, que falei em minha última fala na tribuna. Um pouco de como está o andamento do plano diretor aqui em nossa cidade, sobre como nós, vereadores, podemos participar, como a população pode participar. E só para constatar, são 17 anos sem revisão e agora está sendo feito. E uma das únicas coisas que me recordo, junto com o vereador Vinícius, fizemos na época, fosse que fosse uma instituição de respeitada que fizesse o nosso plano diretor. E nada melhor como a USP para fazer. É uma instituição respeitada, renomada e que com certeza tem o meu apoio. Parabenizo o prefeito Vitão por estar pensando no planejamento da nossa cidade, também ao secretário. Estive na sexta junto ao mestre Adésia, vereador Marquinhos, no evento de capoeira. Agradeço o convite, mestre. Fica a minha gratidão. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve, para os jovens aqui da nossa cidade, para os adultos também. Além de esporte, é uma distração, né mestre? É uma alegria ver lá todo mundo feliz, podendo levar a cultura, o esporte adiante. Ficam meus parabéns. Falar um pouco também sobre o passeio ciclístico. Estive presente no domingo. Ficam meus parabéns à Secretaria de Esportes, também ao Jornal Correio, pela realização, doutor Arnaldo. A gente sabe da importância que é se ter um passeio ciclístico na cidade. E estar pedalando lá deu para ver que era um passeio da família, era pai empurrando a criança, a criança andando de bicicleta. Então, fica a minha... Meus parabéns a todos que ajudaram na realização do passeio ciclístico. É muito gostoso poder participar e estar vendo esses jovens pedalando aqui em nossa cidade. Que seja motivo de inspiração para que eles continuem cada vez mais praticando ciclismo aqui em Capivari. E por falar em ciclismo, fica uma indicação aqui na casa sobre a rua Piracicaba. Outros vereadores já comentaram o quão importante e o quanto ficou bacana a rua Piracicaba. A gente não é acostumado com ruas que largas aqui em nossa cidade, ruas que dão um tráfego bacana e saudável às pessoas. A nossa rua Piracicaba vai ser quase que um anel viário aqui de Capivari, ligando bairros, que em breve sairá a ponte da rua Piracicaba também. Vai trazer muitas melhorias ali ao pessoal próximo dos bairros e também a toda a cidade. Porque é uma rua que liga um ponto ao outro de Capivari. Então, fica a minha indicação para que faça uma ciclovia ou ciclofaixa ali na rua Piracicaba. Assim como eu disse a respeito da Marlene, onde a gente hoje tem uma ciclofaixa, que a gente precisa ligar um ponto ao outro. E através da rua Piracicaba a gente consegue ligar bairros, que a gente depois possa descer ao Castelane com essa ciclofaixa, ir até a Josefina, ligando ao São João com uma ciclofaixa, quem sabe até a Avenida Itália, ligando um ponto ao outro na nossa cidade. Então, fica a minha indicação que na rua Piracicaba tem uma ciclofaixa. Estarei lançando nas minhas redes sociais um modo de acompanhar os KMs que a gente tem em ciclofaixa aqui na nossa cidade, onde a gente pode estar cobrando cada vez mais o Executivo para fazer. Quando iniciamos o mandato nosso, a gente não tinha nenhum quilômetro aqui em Capavari. Hoje já temos uma parte da Josefina, já temos a Marlene inteira com ciclofaixa, e ficaram aí a minha luta para que a gente termine o mandato com diversas ruas e avenidas, com essa mobilidade urbana. No sábado teve mutirão de castrações, onde foram castrados mais 75 animais aqui em nossa cidade. Fica o meu agradecimento ao deputado, delegado Bruno Lima, que enviou esse recurso aqui em nossa cidade. A gente sabe da importância que é fazer os mutirões, pois ele acaba ajudando o CCZ a diminuir a fila de espera. A gente sabe que existe fila de espera, então cabe a nós buscar recursos, cobrar do Executivo que aumente as castrações, porém a gente já vê um ganho muito grande das castrações sendo feitas, veterinária contratada, estagiárias trabalhando no CCZ, vejo o governo empenhado em fazer. E quando trouxe a verba, quando trouxe aqui em nossa cidade, um dos pedidos foi que fosse levado aos bairros essa castração também. Então fazer um requerimento, solicitar lá essa que faça para a gente, como está o planejamento para levar as castrações aos bairros? Venho cobrando há tempos essas castrações nos bairros, a priori São João, Santa Rita do Trevo, Moreto, onde a gente possa castrar os animais que ali ficam, que não conseguiriam fazer esse deslocamento até o CCZ, que é num ponto do outro lado da cidade. Na época, lembro que a secretária me falou que não teria recursos, então acredito que agora que a gente conseguiria essa verba, ela consiga fazer a castração nos bairros. Sobre os veículos que a gente esteve presente aqui, que estive presente junto com outros vereadores no sábado, são mais veículos para Defesa Civil, Guarda Municipal. Hoje, a Defesa Civil da nossa cidade tem condições de trabalho, tem condições de chegar às ocorrências, como não tinha antes. Então, fica meus parabéns ao secretário Mauro, ao prefeito, e também ao munícipe Eduardo Soares, que conseguiu um recurso junto ao deputado dele, enviou aqui em nossa cidade, mostrando que todas as pessoas podem buscar esses recursos com deputados federais, deputados estaduais, e mostrando o seu empenho, o seu trabalho aqui para a nossa cidade. Fica meus parabéns ao Eduardo Soares, e a gratidão, como vereador e como munícipe de Cabivari, por você ter conseguido esse recurso aqui para a nossa cidade. Na semana passada, estive na GWM, na cidade de Iracemápolis, como presidente do parlamento, representando o parlamento. Agradeço ao presidente da Câmara de Iracemápolis, o Valdenito, por ter feito o convite. A gente espera que Cabivari receba indústrias desse porte, e estaremos lutando para que isso aconteça o quanto antes. Para finalizar a minha fala, vou falar um pouco do mutirão do emprego, que acontece aqui na Câmara Municipal, nesta sexta-feira. Teremos, no mínimo, 18 empresas participando do feirão de emprego. Primeiro, o feirão de emprego de Cabivari, onde serão ofertadas vagas aos trabalhadores, também palestras aos trabalhadores, e acho que um ganho também às empresas que irão fazer network aqui em nossa Câmara Municipal, nesta sexta-feira. Ele acontece das 13 às 17 horas, aqui em nossa Câmara Municipal. convido todos os vereadores, todos os munícipes que nos acompanham, a estarem presentes aqui, a conhecerem um pouco mais das empresas da nossa cidade. Você que tem o seu currículo, traga. Você que não tem, venha, que o PAT estará fazendo currículos aqui, durante o feirão. Agradeço ao secretário José Murilo, Rebeca, que, no junho, em parceria com a Câmara, estão desenvolvendo esse evento, estão empenhados. As maiores empresas de Cabivari estarão presentes, e fica o convite para todos que estejam aqui participando conosco. Que esse evento possa ser um piloto para uma construção ainda maior. No mais é só. Desejo uma boa semana a todos, e fica o meu obrigado a todos.